Estamos em nossa propriedade no sertão da Bahia, Bioma Caatinga e lá a chuvinha tá caindo ali ó O tempo tá quente, há dois dias, à noite, deu uma chuvinha boa aqui, moeu bem, as plantas agradecem Estou aqui ó, numa área só de anjico ó, a árvore anjico, conhece? É edêmica aqui? Sei lá, eu acho que sim, do sertão E aqui é tudo nativo ó, ali tem um surucucu, tem a jurema preta, tudo nasceu espontâneo Mas agora estou introduzindo novas plantas aqui, como um buzeiro, juazeiro, punim, também tem arueira, sete casca Tem, plantei também barriguda, plantei baobá Entre outras, e aí é tua mata de anjico ó E esse capim bufo aqui ó, esse aqui eu quero dar cabo dele, não quero capim bufo aqui mais não Mas de acordo as plantas vão crescendo ó, o capim também vai desaparecendo e a chuva tá lá Vem a chuva, estamos precisando de você